Fala meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal Minha Net E hoje estamos aqui para mais uma instalação do Amplimax Estamos aqui fazendo a busca de sinal E aqui no local, pela busca, detectamos que aqui só tem um sinal 3G Da claro e da vivo A velocidade da internet que chega aqui no local também não está dando uma velocidade muito alta Vamos tentar dar uma melhorada nela agora Eu vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo dessa instalação Valeu! Tamo junto! Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aí para que está ajudando a gente Tamo junto! Acompanha o vídeo aí! Bom, agora estamos fazendo a busca de sinal ali Conseguimos captar um sinal da claro ali de 45% Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aí nesse sinal Para subir um pouco a velocidade desse download aí Talvez a gente suba até um pouco mais aqui nessa montanha aqui Para ver se a gente consegue dar uma melhorada nos níveis aqui do aparelho Valeu! Daqui a pouco eu volto aí e mostro para vocês o que a gente vai estar fazendo Tamo junto! Estamos fazendo a busca de sinal aqui Para ver se a gente consegue captar um sinal 4G Na busca cega apareceu que a vivo tinha um sinal 4G aqui com 9% Vamos tentar dar uma melhorada para ver se a gente consegue captar Porque o sinal 3G está bem fraco A velocidade da internet deu muito baixa Vamos fazer a busca aqui e depois eu volto e mostro para vocês o resultado do vídeo Tamo subindo aqui a montanha agora A gente consegue melhorar esse sinal aí Conseguir captar um sinal 4G Vamos estar fazendo os testes ali agora Terminar de subir aqui Mostrar o local aqui para vocês Gostei! Daqui a pouco eu volto aí Bom, meus amigos, conseguimos aqui captar um sinal 4G aqui da Claro Vou mostrar para vocês aqui 700 MHz com 69% Ó, Claro 700 MHz Utilizando a anteninha da Aquário de 20 DBI Então meus amigos, subimos ali na montanha Conseguimos captar um sinal 4G da Claro ali Medimos a velocidade ali Está dando entre 10 e 12 MB de velocidade O cliente decidiu ficar com o equipamento Agora a gente vai estar fazendo a montagem aqui Fazendo a montagem do equipamento aqui E vamos estar puxando o fio Até a casa do cliente lá embaixo Vai dar mais ou menos uns 80, quase 90 metros de distância Eu vou estar mostrando para vocês aqui tudinho A gente fazendo essa instalação aqui agora do equipamento Não se esquece de deixar seu like Inscrever no canal aí para estar ajudando a gente Valeu? Em volta da casa do cliente ali O sinal que a gente conseguiu captar ali Foi só o 3G Mas o 3G da Claro está muito ruim Está dando 500 Kbps de velocidade Para você aí também que está com esse mesmo problema aí Perto da sua casa Que está achando o sinal 3G aí Perto da casa e está fraco Tenta subir um pouco mais O aparelho vai até 100 metros com o cabo de rede Tenta subir um pouco mais assim Para ver se você vai conseguir captar o sinal 4G Porque você subindo Às vezes Como aconteceu aqui No caso dessa instalação hoje Que nem aqui Em volta da casa do cliente Conseguimos usar o sinal da Vivo Da Claro Só que tudo em 850 Aí a gente veio subir um pouquinho aqui Conseguimos captar o sinal 4G já Entendeu? Por quê? Porque ali está um local mais baixo E o 3G da Claro Está ruim Está ruim Está dando 500 Kbps por segundo aí E aqui em cima conseguimos achar de 500 Kbps Vim para 12 MB de internet Olha a diferença que dá Então se você tiver o equipamento aí E está passando por essa mesma situação aí Tenta subir da sua casa Achar um ponto mais alto aí Subir até 100 metros Longe da casa aí Com o cabo de rede E montar o equipamento seu Um pouco longe Aí eu acho que você vai conseguir Captar um sinal 4G aí Valeu? Tamo junto Vou mostrar para vocês aqui O local A gente estava fazendo o teste aqui antes Aqui em volta da casa do cliente aqui A gente apenas conseguiu Captar o sinal de 850 3G Mas o download estava dando Uma taxa de download baixa Aí decidimos subir Subimos a tela em cima lá Conseguimos captar um sinal 4G Agora eu vou partir ali Para a instalação do equipamento E vou estar mostrando para vocês Como que vai ficar essa instalação Valeu? Tamo junto Onde ficou a torre montada Torre finalizada Antena da Aquário De 20 dBi na frequência De 850 Pegando 700 MHz da Claro O aparelho está aqui Amplimax O fio Está descendo aqui Uns 80 metros Até a casa do cliente Como eu disse para vocês Aqui no vídeo Conseguimos achar o sinal aqui 4G aqui em cima Lá ao redor da casa do cliente Conseguimos achar só o 850 E estava muito fraco a internet A internet estava dando Uma taxa de download muito baixa Subimos aqui Conseguimos encaixar o 4G Aqui da Claro A internet subiu de 9 até 12 MB De velocidade Vamos fazer um teste Para nós ver aqui Pelo Google mesmo Olha 11 MB 10, 11 Aqui já deu bom 12 MB 12 Nossa Está batendo 9, 10 Bom meus amigos Vou mostrar a cor na tela do celular Para vocês O nível do sinal Que deu aqui do aparelho O amplimax fit 57% 4G da Claro Vou mostrar o status Deu menos 112 MB E a qualidade do sinal Menos 17 A frequência E a banda de 700 MHz O instalador não é fácil não Pensa que é fácil Ganhar 10 mil por mês Se fosse ganhar 10 mil mesmo Estava bom Bom meus amigos Tudo finalizado aqui Colocamos um herãozinho Para esticar o fio Para não ficar jogado Aqui no chão do pasto A torre está lá em cima Agora vamos colocar Dois ali Mais alto Perguem o fio na estrada Lá dentro da casa Do cliente Já está finalizado Agora eu vou Subir ali em cima Para poder colocar O chip no equipamento E é isso aí meus amigos O vídeo de hoje foi esse Mais uma instalação Aqui do amplimax fit Conseguimos um sinal Aqui 4G da Claro Com uma velocidade De internet boa O cliente gostou E se você também gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para estar ajudando a gente E acompanhe aí o próximo vídeo Valeu Tamo junto